Hoje com o Botafogo lá no Allianz, se vencer, assume a liderança do Brasileirão. E a cada partida o Abel tem que se esforçar, montar um quebra-cabeça verde pra lidar com lesões e convocações. Lesões, convocações. Danilo Palmeiras, o Everton Palmeiras. Três campeonatos ao mesmo tempo. O importante é olhar pra tabela no final do ano. Agora é a melhor ponta, isto é uma maratona. A temporada vai avançando e o quebra-cabeça vai ficando cada vez mais complicado de montar. A dificuldade de Abel Ferreira não é pra escolher a equipe ideal do Palmeiras, mas sim pra conseguir botar todo o time titular em campo. Hoje contra o Botafogo não vai ser diferente. Os zagueiros Gustavo Gomes e Kusevich estão a serviço das suas seleções e desfalcam a equipe. Não bastasse o prejuízo na zaga, o artilheiro Rafael Veiga sentiu uma lesão na coxa durante o jogo contra o Atlético Mineiro no último domingo e também tá fora da partida. Vamos ter lesões? Vamos. O campeonato é insano. Vamos continuar nesta senda e tentar perceber o que é que podemos fazer dentro dos recursos que temos. O Everton e Danilo, que estavam com a seleção brasileira, são dúvidas pra essa rodada. Mas na ausência deles, outras peças, como o Marcelo Lomba e Gabriel Menino, corresponderam. A atuação coletiva fez o time chegar à marca de 15 jogos sem perder. Ótimo, adoro ter duas de cabeça. O futebol é feito de oportunidades. Quando essa situação chegar, de forma fácil e simples eu vou escolher. Aliás, pra manter a invencibilidade contra o Botafogo dentro de casa, Abel Ferreira deve montar um quebra-cabeça mais ou menos assim. Se o Palmeiras hoje tiver que jogar sem uniforme, por qualquer motivo, toda a gente vai saber que é aquela equipa do Palmeiras. A vitória recoloca a equipe na liderança e encaixa mais uma peça no longo caminho até o título brasileiro. Falo muitas vezes, joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar pra ganhar. Fogo de